Ritinha, ela é muito verdadeira, ela é muito divertida. Quem conhece ela na intimidade é uma das pessoas mais divertidas. Você não tem ideia. É difícil você ficar pouco tempo com ela sem rir. Outro dia nós estávamos fazendo um programa de televisão juntos e era uma coisa... Ela de um lado, eu do outro e essas imagens iam para a emissora. Essa menina chega para mim e diz assim Rony, você já falou o que eu vi, você declarou inúmeras vezes que eu era a menina, a garota mais bonita que você conheceu, que eu era deslumbrante, que é isso, que é aquilo, que você achava que era uma princesa e tal. E eu achava você um gatão também. Ô Rony, por que a gente não se pegou, hein? No ar, no ar. Quer dizer, e ela com o Roberto do lado. Quer dizer, e ela fica comigo também aqui. Que a gente não se larga um do outro, né? Roberto é um grande marido também para ela. E por que? E por que você acha? O que você respondeu? Eu disse... Eu tinha muito medo de perder a sua amizade. Porque às vezes essas coisas não dão certo, não é? E eu poderia perder a amizade. E ela chegou e disse... Perderia coisa nenhuma. Qualquer bobagem. Não sei por que eu estou falando da Ritinha, mas é porque eu não gosto de sair, nem ela. Então, em função disso, ela também não tem atitude, assim, de ser besteira, esse tipo de coisa. É muito reservada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo obrigado. Obrigado.